Música Foi a decisão do professor Marcelo, a gente conversou durante a semana para experimentar esse novo formato contra o Bahia, deu certo, a gente conseguiu ter um bom desempenho, estou feliz e estou à disposição, se for preciso para ajudar o time. Música Já atuei assim algumas vezes, durante alguns jogos, mas começando um jogo dessa maneira foi uma das primeiras vezes agora. É um jogo importante, é uma grande oportunidade para nós dentro de casa, a gente está trabalhando bastante, está confiante, e espera fazer um grande jogo na vida. Música 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 Música